E em Rio Preto faz 167 dias que não chove significativamente. Por conta dessa estiagem severa e da baixa nos reservatórios, a Prefeitura decretou situação de emergência na cidade. O decreto atende um pedido do SEMAI responsável pelo abastecimento de água em Rio Preto diante da seca extrema que o município enfrenta. Já são quase 170 dias sem volume expressivo de chuva. Com o documento, todos os órgãos municipais ficam autorizados a atuar neste cenário de emergência. O que muda é que nós estamos fazendo com que a administração municipal, junto com todos os seus órgãos e autarquias, dediquem um empenho em especial ao combate do evento adverso da estiagem e dos incêndios. Reconhecida a situação de emergência, os processos licitatórios continuam havendo. Eles vão acontecer de uma maneira mais ágil para que possa garantir a continuidade do serviço. Porém, de forma mais célebre, eles vão ser processados, garantindo toda a legalidade, todo o acompanhamento documental de regularidade das empresas participantes. Além disso, a partir de agora, o SEMAI pode estabelecer regras excepcionais para combater o desperdício de água. Ainda segundo o diretor administrativo, a autarquia reforçou a fiscalização em todas as regiões da cidade. A fiscalização do SEMAI já está nas ruas, ela já faz esse trabalho de orientação à população, tanto para que tenha o consumo consciente, quanto para coibir abusos. E, a partir desse decreto, a fiscalização estará ainda mais presente para que a gente possa garantir o fornecimento de água em condições ideais para a população. O sistema de água está operando no limite da capacidade. A captação na represa municipal, responsável por abastecer 20% da população da cidade, continua menos da metade do ideal e agora está sendo feita somente no Lago Três. O consumo consciente, neste momento, é fundamental, já que um racionamento de água não foi descartado. Nesta semana, os técnicos do SEMAI começaram a fazer reuniões todos os dias para monitorar a situação do abastecimento. Por isso, economia é a palavra da vez. Cada atitude dos moradores para evitar o desperdício é importante diante do cenário de crise hídrica. No banho, a gente tenta economizar na hora de escovar os dentes, na hora de uma limpeza. Evitar lavar o quintal, lavar a casa, lavar a calçada. A gente sempre tem que ter essas medidas, né? Quando vai tomar banho, quando vai passar o shampoo, desliga a torneira, né? Não fica gastando água. A questão de lavar a frente, dar uma varrida, não usa água assim para lavar carro, para lavar a frente, por enquanto, enquanto não normalizar, né? Porque já foi decretado o estado de emergência, então todos temos que estar juntos para lutar contra esse problema que está atingindo, vai atingir a sociedade inteira, né?